Oi gente, tudo bem? Meu nome é Denise e no Faça Você Mesma de hoje eu vou ensinar vocês a revestirem bolinhas assim em gomos, tá vendo? Você pode usar várias cores, você pode fazer esse gomo também um pouquinho maior, um pouquinho menor. Eu vou ensinar vocês a fazerem um molde, tá? Pra vocês revestirem da forma que vocês quiserem. É bem legal com EVA com glitter, você pode usar em festas de tema de circo, você pode usar em tema de futebol também, é só você alterar, você pode fazer branco e preto também. Pode fazer em vários tipos de decorações, fica bem legal. Tema de brinquedo, de parques, fica bem legal. E se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve, tá? Porque aqui a gente tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. Beleza, gente? Se vocês já gostaram da ideia, já clica no gostei, tá bom? Pra gente ficar sabendo. Espero muito que vocês gostem, então vamos começar. Pra revestirmos a nossa bola em formato de gomos, assim, com gomos do lado, a gente vai precisar de ferro de passar, ligado na temperatura média e com a opção do vapor desligado, tá? Pra fazer o molde, uma régua, um papelzinho que você vai usar pro molde, uma caneta ou um lápis, tesoura pra recortar o EVA, fita métrica pra gente tirar as medidas aqui da bola, tá? E a bola da sua escolha. Essa daqui eu adquiri lá na só isopor, tá bom? Daqui a pouco eu vou passar pra vocês a medida dela certinho. Pra você fazer outros tamanhos de bola, é o mesmo processo, tá bom? O mesmo processo que eu vou ensinar pra vocês. Então, pra começar, você vai tirar as medidas aqui da sua bola, tá? Usa como referência essa marca que vem aqui no meio, ó, que mostra exatamente a metade da bola, tá? Então, ó, primeiro você vai tirar aqui o diâmetro dela de fora a fora, vai seguindo essa marca aqui. Ó, aqui deu 53,5, tá? De diâmetro. Então, deixa eu anotar aqui. E aí, você vai medir também a altura da sua bola. Aí, você pode pegar essa marcação que vem aqui também no topo da sua bola até lá embaixo. Então, deu, ó, 27, tá? Bom, como eu quero que ela tenha seis cores, eu quero seis gomos, então eu vou dividir essa medida que a gente tirou aqui de diâmetro, que é 53,5, por seis, tá? Porque eu quero seis cores. Então, vai dar 8,9, tá? Então, cada gomo tem que ter 8,9. Você vai cortar o gomo um pouquinho maior, porque a gente vai fazer sobreposto, tá? Um gomo vai ficar um pouquinho em cima do outro. Então, eu vou jogar aproximadamente, você vai jogar sempre aproximadamente 1,5 cm a mais, tá? Então, eu vou jogar aqui, ó, 10,5 cm, tá bom? Então, eu vou cortar com 10,5 cm de largura o meu gomo, tá? Aí, tem 27 cm de altura. Eu vou cortar com 1 cm a menos, porque você dá uma esticada no EVA. E mesmo assim, às vezes, a gente ainda precisa cortar um pouquinho. Então, tira aí 1 cm aqui da altura, tá? Então, deu 27, então, eu vou fazer por 26, tá bom? Então, eu vou riscar aqui o molde pra vocês verem. Bom, então, conforme a gente mediu lá na bola, a largura do nosso gomo tem que ter 10,5 cm, tá? Que foi o diâmetro da bola que você dividiu por 6. 10,5 cm, porque eu joguei 1,5 cm a mais. E a altura de 26, tá? Tô fazendo 1 cm a menos do que aqueles 27 que a gente mediu lá na bola. Então, você vai fazer aí um retângulo de 26 por 10,5, pra começar, tá? Aí, o que que você vai fazer, ó? Esses 10,5, você vai fazer um risquinho aqui dividindo por 2. E esses 26, você vai fazer um risquinho aqui também dividindo por 2, tá? Dos dois lados. Aqui, aqui, aqui e aqui. Depois, você liga, tá? Esses pontinhos. Prontinho. E agora, você vai fazer, ó, um risco daqui de cima até aqui na lateral. Só que você não vai fazer um risco reto. Você vai fazer um risco, ó... Você vai fazer uma curva, tá? Ó, uma curva. Até aqui, tá? Aí, você acerta, pra ficar bem certinho. Tá vendo? Ó, você vai fazer uma curva ligando daqui até aqui embaixo. Aí, agora, você vai cortar só essa lateral aqui, tá? E aí, pra que todos os lados fiquem iguais, então, você cortou aqui. Aí, você dobra aqui. Risca o lado de cá. Você vai usar esse lado aqui como molde pra você riscar aqui, tá? Aí, você vem novamente e corta. Porque aí, ele vai ficar do mesmo tamanho do primeiro que você fez. E aí, pra fazer essa parte de baixo aqui, ó... Você só vai dobrar... Assim, ó... Você vai dobrar a pontinha aqui, sentido... Esse pontinho que você fez aqui em cima, certo? E aí, você vai riscar como eu fiz aqui, tá? Ó, você vai vir e riscar de um lado e riscar do outro. Aí, ele vai ficar dessa forma. Agora, é só você vir e cortar tudo isso. Prontinho! Aí, dessa forma, o seu molde já tá pronto, tá? Então, com esse molde aqui, você vai riscar no seu EVA das cores escolhidas. Aí, como eu disse, eu vou fazer com seis cores. Então, você vai recortar seis vezes nas cores escolhidas, tá bom? Prontinho! Então, eu já risquei aqui no EVA que eu escolhi. Eu repeti aqui o verde e o vermelho, mas não tem problema, porque eu vou colar do lado oposto, tá? Um do outro vai ficar longe um do outro, né? Então, ó... Você vai cortar também, tá? Das cores que você escolheu. E aí, é só a gente começar a colar na nossa bolinha. Então, ó... Pra colar, você vai pegar primeiro aqui essa parte, ó... E aí, você vai segurar aqui dos dois lados. Aí, você vai dar uma puxadinha, ó... Pra poder ele pegar o formato da bola, tá? Ó... Tá vendo? Ele vai pegar mais ou menos o formato da bola. Ele vai ficar com um pouquinho de sobra aqui dos dois lados, que a gente vai tirar depois essa sobra, tá? Então, como é que você vai fazer, ó... Puxou aqui... Você vai levar ele lá aqui na pontinha, ó... Tá vendo? Aqui na... Nessa marcação do topo, até lá pra baixo também. Ó... Aqui tá um pouquinho distante, então, vamos arrumar aqui pra ficar certinho. Ó... Ele vem daqui dessa marcação do topo, até essa marcação aqui de baixo. Certo? Pode até puxar mais um pouquinho, pra ele ficar mais certinho. Aí, eu vou começar, ó... Vou colocar ele aqui embaixo, pra ele segurar essa pontinha aqui de baixo. E aí, então, eu vou começar colando essa parte aqui de cima, tá? Sempre você vai começar colando as pontas. Aí, pra colar, você vai usar cola quente mesmo, tá? Não use a cola instantânea, porque a cola instantânea corrói o isoporto, tá bom? Aí, colei essa pontinha aqui, ó... Agora, eu vou lá do outro lado, passar cola quente e também colar. Prontinho. Aí, secou. Aí, ficou, ó... Tá vendo? Essas sobras aqui, ó... Dos dois lados, tá vendo? Ó, que fica com espaço. Então, como que você vai tirar, ó... Você vai pegar o seu ferro lá, que eu comentei com vocês, que vai tá ligado na temperatura média... E com a função do vapor desligado, tá? Então, você vai pegar e vai passar aqui só nessa parte, com a mão bem levinha... Só nessa parte que tá levantada, ó... Você vai encostar o ferro, você não vai pressionar, você não vai apertar, tá? Você só vai passar o ferro mesmo em cima do EVA, tá vendo, ó... Aí, você vai passar aproximadamente umas dez vezes, ó... Uma, duas... Eu já passei um pouquinho aqui, né? Então, ó... Você vai passar aqui umas dez vezes. Quando você perceber que ele tá começando a ficar curvadinho, ó... Você vai pegar ele assim, vai posicionar os seus dedos... Tá vendo, ó... E vai apertar ele com o seu dedo assim, pra ele tomar o formato certinho da bola. Tá vendo? Porque ele esquentou, então, quando ele esquentou, ele vai moldar a bola. Entendeu? Ó... Daí, ficou bem certinho. Vou fazer a mesma coisa aqui desse lado, ó... Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Se você perceber que ele esquentar antes disso, antes de você contar até dez... Não tem problema, você pode parar antes, tá? É só pra ter uma noção, assim, de quantas vezes você vai fazer. Se você fizer isso daqui, ó... Você fez... E aí, você aproxima, assim... Por um acaso, ficou alguma ruguinha... Que nesse aqui não ficou. Mas se por um acaso, ficar alguma ruguinha, na hora que você dobra, assim, ele ficar... Alguma dobrinha, alguma ruguinha... É só você trazer o ferro, passar de novo... Aí, não precisa ser dez vezes, não. Só mais um pouquinho, ó... Só pra ele dar uma levantada... Aí, ele deu uma levantadinha... Você coloca o dedo, pressiona de novo e espera esfriar, tá? Porque quando você pressiona, assim, ó... E espera esfriar... Você não pode pressionar e já soltar, porque senão ele vai abrir, tá? Então, você pressiona, espera esfriar pra ele tomar o formato da bola... Depois, você tira o dedo, aí ele vai tomar certinho o formato. Agora, é só você vir, ó... E passar a cola quente aqui embaixo. Ó, aqui eu tô apertando a cola quente... Tô deixando a cola quente lá embaixo, tá? Aí, eu apertei, ela tá lá embaixo... Aí, eu só pressiono, ó... Pra ele colar tudo, tá? Aqui, como vai ter uma outra parte cobrindo... Então, se sair um pouquinho de cola, não tem problema, tá? Aqui desse lado, a mesma coisa. Agora, como eu vou colar aqui do lado oposto... Então, eu vou colar um vermelho aqui do outro lado... E um verde aqui do outro lado, tá? Ó, aqui você tem que só se atentar pra colar um... E depois colar mais dois... Deixando um espaço aqui no meio, ó... Deixando três espaços aqui no meio pra você vir com os outros três. Tá? Então, procura, ó... Na hora que você for colar aqui... Procura olhar assim e verificar se você tá deixando o espaço aqui do mesmo tamanho, tá? Ó... Então, você olha aqui e verifica se tá do mesmo tamanho. Se você tiver alguma dúvida... Pega lá a outra parte... Coloca aqui em cima pra ver se ele vai cobrir os dois lados. Tá vendo? Ó, que ele precisa cobrir os dois lados. Aí, verifica se tá bem certinho. Se você acha que tá legal. Aí, você pode pegar uma caneta mesmo, ó... Pode marcar aqui só pra você usar como... Como referência pra você vir aqui e colar as outras partes, tá? Ó... Prontinho. Então, agora eu vou vir e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou fazer nesse e vou fazer nesse, tá? Gente, aqui, ó... Eu dei uma esticadinha, aí eu vi aqui que o verde, tá vendo, ó... Ficou um pouquinho maior aqui do que o vermelho e aqui também, ó... Então, eu vou cortar essas pontinhas, tá? Eu vou dar uma puxadinha aqui... Aí, eu vou vir aqui com a tesoura... E vou diminuir um pouquinho essa ponta. Eu quero que as três pontinhas se encontrem certinho ali em cima. Tá vendo? Eu quero que fica bem certinho aqui em cima as pontinhas. Então, eu colei aqui... Aí, deixa eu ver se aqui embaixo... Precisa cortar também. Acho que eu também vou cortar só uma pontinha... Pra poder ficar bem certinho. Aqui, ó... Você pode observar que eu fiz, tá vendo, ó... E acabou ficando algumas ruguinhas. Então, eu vou fazer de novo. Aí, eu vou fazer por partes, ó... Eu vou fazer aqui embaixo... Aí, eu pressiono pra ficar bem certinho. Depois, eu venho aqui em cima... E assim por diante, tá? Eu vou fazendo por partes, vou tirando aqui onde ficou as dobrinhas. Aqui, eu vou passando o ferro aqui em cima, ó... É só pra tirar... Porque, às vezes, você puxa um pouquinho o EVA com glitter e ele dá umas rachadinhas, né? Então, você faz assim, ó... Aí, o glitter dá uma espalhada... Aí, sai todo esses rachadinhos, tá? Mas aí, depende muito do EVA que você tá usando. Alguns dão uma rachadinha, alguns não. Também depende se você puxar muito. Às vezes, você puxa só um pouquinho e não racha muito. Aí, beleza, ó... Colocamos essas três aqui. Agora, eu vou começar aqui fechando, tá? As laterais. Então, você vai fazer exatamente a mesma coisa, ó... Dá uma puxadinha no EVA... Certo? E aí, você vai vir aqui, ó... Tá vendo que a ponta tá bem maior? Então, eu vou cortar a ponta como eu fiz lá pra poder ela ficar bem certinha aqui. E aqui também, se precisar, eu corto também, tá? Aí, é exatamente a mesma coisa. Eu vou colar primeiro as pontinhas, depois eu venho, aqueço aqui do lado, pressiono, espero esfriar, colo. E aqui também é a mesma coisa. Aqui, como essa parte aqui, eu sempre prefiro fazer assim, pra esse EVA aqui ficar em cima desse. Porque aí, não corre o risco de soltar, não corre o risco de ficar parecendo o isopor aqui embaixo. Se ficar um muito do lado do outro, fica parecendo o isopor, aí não fica legal. Então, eu sempre faço essa parte aqui, ó... Um pouco maior, né? Quer dizer, todas elas eu faço um pouquinho maior. Lembra que a gente jogou um centímetro e meio a mais? É justamente pra isso. Pra poder ficar aqui, ó... É... Essa... 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 Essa parte aqui, né? Pra ela poder ficar aqui em cima do... Dessas outras duas aqui de baixo. Então, dessa forma, fica um acabamento mais bonito. E ele fica segurando também essa parte aqui. Então, ele fica mais firme, tá? Aí, é só você tomar bastante cuidado agora, quando você for colar, pra não... Pra cola quente não sair aqui, pra não ficar parecendo cola quente, tá? Se sair algum pouquinho de cola, você vem com palitinho de churrasco e tira, tá bom? Pra poder ficar com um acabamento bem bonitinho. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó... Eu vim colocando a cola um pouquinho mais pra dentro, pra não acontecer dela sair e ficar parecendo a cola, tá bom? Tá bom? Gente, ó... Vou dar uma dica pra vocês. Às vezes, quando sai um pinguinho de cola quente, bem pouquinho mesmo, dá nem pra ver direito. A... O bico aqui da nossa pistola de cola quente, tá? Aqui, ele é bem quente. Então, o que que você faz, ó? Você não vai apertar aqui pra poder sair cola, tá? Você só vai encostar o bico aqui, que ele tá bem quente. Você vai encostar aqui, ó... Na cola. O que que vai acontecer? Ele vai espalhar a sua cola quente. Ele vai derreter ela. Ele vai espalhando ela, ó... Você não precisa apertar. Você vai só encostando, tá? E aí, ela vai ficar transparente, ó... Então, dessa forma, não dá pra ver mais a cola quente. Toda vez que tiver uma pontinha de cola quente... Ainda mais quando ela seca, ela fica esbranquiçada, né? Você encosta o bico aqui, ó... A pontinha da sua pistola, você vai encostar... Aí, a cola quente vai derreter, vai espalhar e vai desaparecer, tá? Então, você pode fazer isso quando estiver saindo alguma coisinha de cola quente. Aí, esse meu dourado, ó... Também ficou com umas leves rachaduras, assim... Mas foi bem pouquinho mesmo. Aí, eu vou fazer aquela dica que eu falei pra vocês. Passar o ferro aqui, pra ele dar uma espalhada. Aí, você que tem na dúvida, assim... Vamos supor, o EVA com glitter, ele é... O glitter é colado no EVA, né? Então, você fica na dúvida se por acaso pode passar o ferro assim. Pode sim, tá? Não tem perigo do glitter sair. Porque aqui, ó... Eu tô passando o ferro, mas eu não tô esticando o EVA. Tá vendo, ó... O EVA aqui já tá esticado. Então, eu tô passando o ferro só pra... Pra tirar essas rachaduras mesmo. Então, não tem problema nenhum do glitter sair, tá? O glitter não sai, ó... Ele fica bem firme. Até aqui na lateral mesmo, quando a gente passa, pra poder a gente moldar a bola... Também não tem perigo, porque eu tô só passando o ferro e tô moldando aqui na bola. Eu não tô esticando o EVA, tá? Porque quando você aquece com o ferro e estica o EVA, aí sim, o glitter solta. Mas, nesse caso aqui, não solta. Fica bem tranquilo, não tem perigo de soltar. Aí, agora eu vou fazer aqui a última parte. Prontinho, gente, ó. E aí, dessa forma, minha bola já ficou finalizada. Aqui em cima, ó, você pode fazer um acabamento... Se você quiser, você pode fazer um acabamento com uma pedrinha. Você pode colocar uma pedra decorada mesmo, né? Essas que você já compra pronta. Você pode fazer uma bolinha de EVA mesmo, se você quiser. Se não quiser, você pode usar ela assim, dessa forma mesmo. Aí, dessa forma, minha bola já ficou finalizada. Ela fica dessa forma aqui. Aí, desse jeito aqui, você pode fazer bolas maiores e bolas menores, tá? Se você for fazer uma bola bem assim, bem menor mesmo, mais ou menos desse tamanho, ou menor... Você pode pegar essa parte inteira, que você já cortou no seu molde, aquecer no ferro ela inteirinha. Porque como vai ser um molde menor, então, cabe inteira no seu ferro. Você pode aquecer inteirinho no seu ferro. Colocar sobre a bola, pressionar assim com a sua mão. E aí, ela já vai tomar o formato inteirinho da bola, tá? Não precisa você puxar, entendeu? Mas se for um pouquinho maior, desse tamanho, ou mais ou menos assim, e aí, maior do que essa daqui também, você pode fazer dessa forma que dá super certo. Deixa eu mostrar pra vocês uma outra bola bem maior, que eu fiz também do mesmo jeito. Ó, nem cabe ela todinha aqui na câmera. Mas ela, eu fiz exatamente da mesma forma, ó. Uma bola bem grandona. Tá vendo, ó? Então, desse jeito aqui, você pode fazer bolas bem maiores também, se você quiser. Beleza, gente? Espero muito que vocês tenham gostado das dicas. Se ficaram com alguma dúvida, coloca aí embaixo nos comentários, tá bom? Que assim que possível eu tô respondendo. Muito obrigada. Se você gostou, não esquece de dar um like no vídeo, tá bom? Pra gente ficar sabendo. Clica no gostei, tá bom? Muito obrigada. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.